Quero Existir neste azul Repousar neste branco Portela sou franco em dizer Que em matéria de samba O meu sonho de bamba Era mesmo você Será sempre você O samba De alma verde e amarela Abençoado pelos deuses Vem coroar Oswaldo Cruz de Madureira Salve a Portela querida Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a profissão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua ageltaneira Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Olha aí Portela Eu nunca vi gozar mais dela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela Que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Solta a tua bandeira, esse divino manto Tua cantaneira, espírito santo No templo do samba No templo do samba Riu, 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 riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu Ah, canta Riu, 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 riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu Ah, canta Sou do Flamengo Sou do Flamengo Sou ali em Botafogo Sou da casinha do ovo Essas flores na rocinha vou plantar Quem olha a minha barraca No ovo de Santa Marta Quer morar Riu, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu Ah, canta Se tenho fome Como logo um pão de açúcar Ovo no ovo da urta Se quero abraço Tenho Cristo pra abraçar Tampulho pra Titarol Escolados pelo sol Rio e mão de amar Rio, riu, riu Riu pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu Ah, canta Se tenho fome Como logo um pão de açúcar Ovo no ovo da urta Se quero abraço Tenho Cristo pra abraçar Tampulho pra Titarol Escolados pelo sol Rio e joveno Rio e mão de amar Música Amém. Amém.